A primeira vez que eu empreendi, eu quebrei em 300 mil reais. Eu já sabia de marketing, eu tinha um bom produto, eu tinha uma boa equipe. O que eu não tinha? Eu não conseguia chegar na frente do cliente. Naquele momento quando eu fali, quando eu tava ali no fundo do poço, sem grana, sem nada, e me achando o mais incompetente dos empreendedores, eu falei... Alguma vez, você já teve a percepção de que ou tá ficando mais difícil vender, ou quando você olha pro lado, o teu vizinho, ou alguém que começou na tua faculdade, ou começou um negócio junto contigo, tá crescendo numa outra velocidade? Deixa eu te falar, existe um modelo usado por apenas 1% das empresas, que uma vez aplicado no teu negócio, te permite crescer numa velocidade diferente, já começando a ter resultado em 30 dias. Fica comigo que eu quero te mostrar exatamente como é que você faz pra adotar esse modelo. Dois pontos importantes. Se você tem um amigo que tá tendo dificuldade em vender mais, em chegar na frente do cliente, clica no botão compartilhar e já manda pra ele. Segundo ponto muito importante. Do dia 5 ao dia 8 de julho, eu vou fazer um treinamento ao vivo e online, te mostrando exatamente como você adota esse modelo, conhecido por apenas 1% das empresas. O link pra você se inscrever na Imersão Vendas B2B tá aqui embaixo. Já vai lá, se inscreve agora, guarda a tua vaga, porque vai ser muito importante. Por mais que eu vá te explicar como esse modelo funciona nesse vídeo, pra você conseguir adotar 100% desse modelo dentro do teu negócio, é fundamental que você esteja presente na imersão. Primeira vez que eu empreendi, eu quebrei em 300 mil reais. Eu já sabia de marketing, eu tinha um bom produto, eu tinha uma boa equipe. O que eu não tinha? Eu não conseguia chegar na frente do cliente. Naquele momento, quando eu fali, quando eu tava ali no fundo do poço, sem grana, sem nada e me achando o mais incompetente dos empreendedores, eu falei, velho, deve existir um modelo que funciona. Deve existir uma forma diferente de vender. Deve existir uma forma diferente de chegar na frente do cliente. Eu tomei duas decisões quebrado. A primeira decisão foi, cara, vou voltar pro mercado, vou trabalhar numa empresa onde eu possa aprender aquilo que eu não sabia fazer, aquilo que me faltou pra chegar onde eu queria. E segundo, eu vou me conectar com as pessoas que estão tendo sucesso, porque eu acredito de fato que alguma coisa de diferente esses caras estão fazendo, alguma coisa que eu não entendi. E lá fui eu visitar as mais importantes operações de venda. Boa parte das empresas que vocês estão vendo virar unicórnio, vendidas por bilhões, eu conheci ou os fundadores, ou estive na operação, ou de alguma maneira me envolvi com esse negócio com o objetivo de estudar o que esses caras estavam aplicando nos seus negócios. Existem apenas quatro pilares que você precisa aplicar no teu negócio pra acelerar o crescimento e adotar esse modelo, tá? E eu vou explicar cada um deles, lembrando que a gente vai descer profundamente neles durante a imersão. Primeiro pilar, entender quem é o teu cliente. Não existe estratégia de vendas, não existe método de vendas, não existe nenhuma ação que você possa fazer pra aumentar o seu faturamento que não comece a compreender muito bem quem é o teu cliente. Tiago, qualquer cliente não. Qualquer cliente que te dá mais dinheiro, que compra mais rápido, que compra com mais frequência e que se você fechasse 20% a mais do que você fecha com esse cliente, agora aumentaria o teu faturamento. Enquanto você não entender quem é esse cliente, fica muito difícil você ter a mensagem certa e ele gera uma série de consequências que impactam no teu comercial. Desde como treinar o teu vendedor, como definir a tua abordagem, como definir o que você vai falar pra conseguir chamar a atenção desse cliente. Então enquanto você não sabe pra quem você vende, e mais importante do que pra quem você vende, pra quem você vende e te dá mais dinheiro, não tem ação que a gente possa executar. Segunda coisa que tem que ficar muito claro, qual é a maneira mais fácil de acessar esse cliente. A gente chama isso de canal de comunicação. Canal de comunicação é a via que você usa pra fazer com que a tua mensagem chegue até o teu cliente. Será que são as redes sociais? Será que é o Google? Será que é o LinkedIn? Será que é o Instagram? Será que é o telefone? Será que é o WhatsApp? Será que é o e-mail? A única pessoa que pode te dar essa resposta é o teu cliente. E você precisa estudar ele pra entender. Mais importante do que o canal que você vai utilizar é o quanto esse canal está sendo utilizado pelo teu cliente e o quanto teu concorrente ainda não tá nele. Entendi quem é o cliente, entendi qual que é o canal, eu parto pro terceiro pilar, que é a mensagem. Você precisa agora transformar isso em processo. Não adianta você entrar em contato com um excelente cliente pelo canal certo e falar do teu produto, falar da tua empresa, falar de você e falar de uma série de coisas que o teu cliente não tá preocupado nesse momento. O que você precisa entender? Quais são as dores? Quais são os sonhos? O que o teu cliente tá tentando realizar e não consegue? O que deixa o teu cliente com uma sensação de frustração? Onde o teu cliente tá jogando dinheiro fora? Ou por que o teu cliente tá perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro? Lembra, todo mundo tá ocupado. Ninguém tem tempo pra falar de produto ou saber o que é a tua empresa. Agora, se você entrar em contato com qualquer empresa que você queira vender, mostrando como ela consegue aumentar o seu faturamento, ter mais produtividade, diminuir custo, ou correr menos risco, a conversa vai pra um outro patamar. Beleza. Já entendi esses pontos. E agora? Como é que eu chego na frente desse cliente? Como é que eu aumento a quantidade de clientes que eu abordo? Como é que eu passo pra garantir que tem um padrão em cada pessoa que eu tento falar? Pois é, nesse momento entra a tecnologia. A tecnologia te permite ter mais velocidade, mais escala e, consequentemente, mais eficiência. Agora, entenda. Se você não seguiu os três primeiros passos, nada adianta você automatizar. Você só jogou dinheiro fora. E a maior parte das empresas reclamam de crescimento, reclamam de vendas, mas ou não sabem quem é o cliente, ou não tá se comunicando com a mensagem certa, ou não tá usando a tecnologia a seu favor da maneira correta. Quer dominar cada um desses processos e conseguir aumentar suas vendas em até 30 dias? Cara, duas coisas. Primeiro, se você não se inscreveu ainda na imersão vendas B2B, clica aqui embaixo, se inscreve, guarda a sua vaga. É muito importante você estar presente. Duas coisas. Tem um grupo de WhatsApp que você entra, e nesse grupo você vai ter conteúdo complementar, vai estar em contato comigo, vai ter vídeo meu, vai ter um montão de coisa bacana pra você se preparar da maneira correta. E a última, eu colocaria na agenda. Bloqueia já a tua agenda pra você não ter compromisso, não ter viagem, não ter alguma coisa que vai te desviar. Eu sempre falo que toda vez que a gente tem um objetivo, que a gente quer um resultado, a gente vai ser testado. Se de fato a gente merece, se de fato a gente tá pronto. Então, se você realmente quer aumentar suas vendas de maneira relevante, adotando o modelo de 1%, se comprometa. Tanto com o teu resultado, quanto com o estar presente, quanto aplicar tudo aquilo que você vai aprender. E fala uma coisa, você tem uma dúvida sobre o modelo de 1%? Comenta aqui embaixo. Quem sabe eu não gravo um vídeo pra responder especificamente a sua dúvida. E, eu tô te esperando pra começar uma revolução no teu negócio. Vamos pro topo.